Boa noite queridos, espero que mais uma vez a graça e a paz do Senhor esteja de forma abundante, ser derramado sobre a sua vida e a vida dos seus. Deus, esse desejo não é para aqueles que aqui estão, mas também aqueles que nos assistem a partir dos canais do Youtube e do Facebook, que Deus esteja a abençoar a sua vida e a sua família nesse tempo, que seja de fato um tempo especial do Senhor sobre você e sobre aqueles que estão com você ouvindo da palavra de Deus nesse instante. Nós estamos meditando sobre o tema derrubando os gigantes, esta é a nossa quarta semana, a primeira semana falamos sobre derrubando o gigante da amargura a partir daquilo que era a experiência do perdão, depois nós falamos sobre derrubando o gigante do orgulho a partir do quebrantamento durante duas semanas e esta semana nós estamos falando sobre aquilo que é derrubando o gigante da procrastinação, vivendo uma vida de decisão. E eu quero convidar você a meditar comigo num texto das Sagradas Escrituras que encontra-se no Evangelho segundo escreveu Marcos, dos versos de 25 a 34. Este capítulo é tido como o capítulo dos milagres do Senhor, ele tem aqui a revelação do seu poder, ele liberta alguém que estava endemoniado, depois ele cura uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia e por fim ele vai ressuscitar uma moça que havia falecido. É a demonstração de que ele tem poder sobre as trevas, tem poder sobre a morte e tem poder sobre as enfermidades. Mas eu quero destacar apenas os versos de 25 a 34 que fala acerca desse encontro de Jesus com esta mulher que sofria há 12 anos de uma enfermidade, de uma hemorragia. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Que o Senhor, mais uma vez, faça dos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero começar a nossa reflexão deixando claro de que a preocupação aqui não é uma tentativa de psicologizar a pregação do Evangelho, a palavra de Deus. Eu não tenho essa intenção e nunca tive. Eu quero sim fazer ou trazer a reflexão àquilo que a palavra de Deus nos fala. E eu quero fazer isso dizendo a você que o combate à procrastinação é um conceito bíblico. Deus é um Deus que está ensinando continuamente a vivermos o hoje. Ele é aquele que diz que o amanhã não nos pertence. Ele é aquele que diz que nós não devemos estar preocupados com o dia de amanhã. Ele é aquele que diz que se temos alguma coisa para fazer, devemos fazer hoje. Ele é aquele que a Bíblia chama de o Deus do já. Então Deus é um Deus que combate continuamente a procrastinação. O deixar para depois. O deixar para um outro dia. O fazer em uma outra hora, em um outro momento. Além do mais, o nosso Deus é um Deus que está preocupado em nos abençoar. E dar-nos uma vida de bênçãos. Deus, hoje, a partir de agora, desde já, desde esse momento, Ele não quer para o futuro a bênção dEle, o cuidado dEle. Ele quer para o agora. Deus quer nos abençoar. E Ele disse que tem sobre nós ou para nós aquilo que são as suas mais ricas bênçãos preparadas para aqueles que nele confiam e a Ele entregam a vida. E aí, diante disso, a gente muitas vezes tem a ideia de deixar para depois aquilo que Deus quer nos dar agora. Ou buscar do Senhor aquilo que é a vida abençoada em outro momento, em outro tempo, quando Deus quer isso para a gente hoje. E existe uma falsa ideia de que a gente não precisa fazer nada porque tudo haverá de se organizar, de se arrumar, de se consertar por si mesmo. Existe a ideia de que eu não preciso me preocupar, que num dado momento tudo vai dar certo. É a famosa teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, que num dado momento tudo aí vai acertar sem que eu faça absolutamente nada. E eu quero dizer que estes textos que nós estamos lendo, este capítulo de um modo específico, ele fala do poder sobrenatural do Senhor. Mas fala do poder sobrenatural do Senhor em pessoas que agiram para que o poder de Deus estivesse se manifestando na vida deles e na vida de outros. Aquele endemoniado que foi até Jesus, que Jesus o libertou, Jesus o enviou à sua casa para que ele falasse aos céus aquilo que Deus havia feito na sua vida. O Deus que trouxe a libertação, deu a ele a responsabilidade sobre a continuação da pregação. Jairo que teve a sua filha retornando à vida, ele teve a responsabilidade de ir até Jesus, ajoelhou-se diante do Senhor, clamou ao Senhor. Quando ouviu notícias que a sua filha havia morrido, ele continuou seguindo ao Senhor, levou o Senhor até a sua casa e ali Jesus orou e trouxe a vida. Havia participação, envolvimento e comprometimento dele. Esta mulher que nós estamos aqui com ela, não foi obra do acaso, houve uma senhora que saiu de casa, que estava enferma, doze anos de hemorragia, extremamente fraca, frágil, fragilizada, não só física como emocionalmente, saiu de casa e foi até Jesus, enfrentou a multidão, enfrentou o preconceito religioso para obter de Cristo a cura. Então nós vemos claramente que existe aqui a ideia bíblica de que Deus espera que a nossa fé seja posta em prática, em ação, em atividade. Mas eu quero chamar a sua atenção, também para o fato de que a palavra de Deus, ela tem duas expressões para falar ou tratar desse assunto. Uma é obstinação e a outra é decisão. A obstinação, ela tem a ver com aquilo que é a dureza de coração. A Bíblia diz que um coração obstinado é aquele que não quer aprender, que não se converte, que não muda de posição, que não mexe com a sua vida, que não sai daquilo que é o erro, que não aceita orientação. Esse é um coração obstinado. A obstinação é o desejo de permanecer no erro, mesmo sabendo que está errado. Isso é ser obstinado. A decisão é você ter um direcionamento, um objetivo, e lutar por ele, para que ele seja alcançado, dentro daquilo que é a concretização de algo que é bom, algo que é benéfico. A diferença entre obstinação e decisão está naquilo que é a busca pelo resultado. O resultado do obstinado é simplesmente fazer algo acontecer. Aqueles que são decididos, eles querem realizar o que há de melhor. Então, esta é a preocupação que a palavra de Deus fala em relação a esta mulher. Ela estava preocupada em fazer algo que lhe fizesse bem. Hoje pela manhã, nós falamos sobre a fé bíblica para a realização disso. Falamos sobre termos uma vida capaz de enfrentar as batalhas da adversidade. E hoje à noite, eu quero falar sobre a procrastinação. Ela é, antes de tudo, vencida na nossa mente. Olha o que diz o texto no verso de número 28. E eu vou voltar um pouco e ler o verso 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Por que, diz o texto, verso 28? Porque pensava, ela pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Ela pensava. A mudança acontece primeiro na mente. A vitória sobre a procrastinação, ela começa primeiro na mudança da forma de pensar. Aquilo que a Bíblia chama de salvação, é exatamente a expressão metanoia, que significa mudança de mente. O salvo é alguém que mudou a maneira de pensar. Há uma mudança na forma de pensar. Nós mudamos a maneira de pensar. E aí é importante que você saiba que mudança de mente não é a mudança ou uma mudança de cérebro. Não é uma troca de cérebro feito em uma sala de cirurgia onde alguém vai abrir a sua mente, abrir a sua cabeça, tirar o seu cérebro e colocar outro no lugar. Não. É a maneira de pensar que é transformada. E como essa maneira de pensar, ou a transformação dessa maneira de pensar, acontece. Esses dias eu me deparei com uma parte de um show de comédia de um pernambucano chamado Rodrigo Marques. Ele é muito conhecido porque ele faz parte de um programa de televisão chamado A Culpa é do Cabral. E ele é um dos humoristas que participa deste programa. E o Rodrigo Marques, ele tem um show muito interessante. A Paz de Darwin. E por que que esse show foi composto? Porque ele é ateu e numa tentativa de zombar dos cristãos, ou zombar dos crédulos, ele montou um texto, ou montou um espetáculo de humor, zombando da fé das pessoas. E nesse show existe uma parte onde ele fala de um encontro com um cristão. E aí ele diz que ele pergunta para esse cristão, E aí, em quem você acredita? Ele diz, eu acredito em Deus, em Jesus. Ah, você acredita em Deus e em Jesus? E quanto você acredita? Ele diz, não, eu acredito tudo. Com todo o meu ser, com toda a minha alma, com todo o meu espírito, com todo o meu empenho. Eu acredito tudo em Jesus, em Deus. Eu creio tudo nele. Eu coloquei toda a minha vida nele. Tudo que eu sou, o que eu tenho, o que eu desejo. Tudo está nas mãos dele. E olha, eu quero dizer para você que existe um livro que eu creio nele completamente. Eu confio nele. É o livro oficial dos cristãos. E esse livro, ele tem tudo o que eu preciso para a minha vida neste mundo. Para as minhas escolhas, para as minhas decisões. E não só para a minha vida, mas para a minha pós-vida. Esse livro tem resposta. É mesmo, é. Você já leu? Não. Eu não entendi. Você diz que esse livro é tudo isso e você nunca leu? Não. Mas por que você não leu? É grande. Você já viu o tamanho dele? É enorme. Aí eu não li. Além do mais, tem umas palavras difíceis nesse livro. Umas palavras muito complicadas de entender. Então, eu prefiro não ler. Mas aí eu faço o seguinte. No domingo, tem um cara lá que só fala para a gente o filé mignon. Aí eu vou lá assistir ele. Ele fala só as coisas melhores desse livro. O creme de la creme. Então, eu vou lá e escuto ele falar. E outra coisa, algumas vezes a gente até canta umas partes desse livro, faz umas dancinhas. E aí a gente ouve desse livro. E aí ele continua a pergunta. Você já leu O Senhor dos Anéis? Tudo, duas vezes. E Harry Potter? Eu sei todos os golpes de cor. É mesmo. E o Christian Grey lá dos 50 tons de cinza? Eu sei mais sobre o Christian Grey dos 50 tons de cinza do que do Caim da Bíblia. E aí, ele vai dizer o seguinte. Que tem gente que sai daquele show dele de comédia e começa a ler a Bíblia. Que ele não quer mais ser humilhado por um ateu acerca do livro da sua religião que ele desconhece. Sabe o que tem a ver isso? É que a sua mente é um resultado daquilo que você coloca nela. Você tem no seu pensamento aquilo que você coloca nele. A sua mente, ela vai reproduzir aquilo que você colocou nela. E o grande problema das pessoas e do cristianismo desse tempo é que eles conhecem quase nada da palavra de Deus. Eles querem dar resposta às pessoas de um livro que eles desconhecem completamente. Eles estão preocupados em saber o que pensam os cientistas, os pensadores, os ideologistas desse tempo. Mas eles não conseguem nem mesmo ler a Bíblia que eles têm na mão. Eles não são capazes de investir dez minutos do seu dia para conhecer a palavra de Deus. Se você ler dez minutos do seu dia, você vai ler a Bíblia toda durante um ano. Se você tiver a oportunidade de ler a Bíblia dez minutos, você vai conhecê-la por completo. Se você ler ela dez minutos por dia durante um ano. A grande maioria dos crentes nunca leram a Bíblia toda. Não tiveram ainda a oportunidade de conhecer aquilo que ela disse. Jamais leram aquilo que é o fundamento da sua fé, que é o Novo Testamento. Não leram ainda todos os evangelhos. Como você vai querer dar respostas às situações da sua vida de maneira cristã, se você não sabe o que Cristo diz a esse respeito? Como você vai poder vencer as lutas, batalhas e problemas da vida de maneira espiritual, se você não ouve a palavra que o Espírito inspirou falando ao seu coração e à sua vida? Como você vai ter uma vitória, uma vida vitoriosa, se a Bíblia diz que os cristãos venceram a Satanás e os seus anjos pela palavra do testemunho e por aquilo que era a unção sobre eles, do sangue de Jesus? Como se você não conhece? Se você não sabe, se você não leu, se você não viu, como você vai ter essa vida abençoada e vitoriosa? O salmista vai dizer lá no Salmo 1, começando aquele que é um dos mais importantes livros das Sagradas Escrituras. Davi começa dizendo, olha, falando acerca daquilo que deveria ser a vida do que vive a justiça de Deus. E ele vai dizendo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore implantada junto a ribeiros de água, a qual deu seu fruto no tempo certo na estação própria, cujas folhas não murcham e tudo o que ele faz prosperará. E aí ele diz, não são assim os ímpios. Ou seja, os ímpios não meditam na palavra de Deus. E aí o que são os ímpios? São aqueles que o vento leva. São conduzidos por qualquer coisa. Eu acho o cúmulo do absurdo alguém se dizer cristão e ainda ter dúvidas acerca de situações como aborto. É um total desconhecimento da palavra de Deus. É de uma ignorância atroz você não saber ou achar que existe algum texto bíblico que possa defender esse tipo de coisa. A única coisa que você pode usar de referência ao aborto é o culto a maloque, que era o sacrifício de bebês. Fora isso, você nada vai encontrar na palavra de Deus acerca desse assunto. E tem cristãos que defendem esse tipo de coisa. Não é uma questão social. Meus irmãos, diante de uma questão social e de uma questão espiritual, se você é cristão de verdade, você vai ficar com a Bíblia. Você vai ficar com a palavra de Deus. E não com aquilo que pensa a sociedade. E o grande problema nosso é que nós queremos uma vida vitoriosa, queremos uma vida abençoada, queremos uma vida próstata, queremos uma vida liberta, queremos uma vida de bênçãos, de adoração, de comunhão com Deus. mas nós esquecemos de que para tudo isso poder acontecer é preciso que haja fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galador dos que o buscam. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então você nunca terá comunhão com Deus se você não tiver uma vida na palavra. É engano achar que você está vivendo uma vida abençoada se você não tem uma vida firmada na palavra. E diante disso, é importante que a gente possa entender que a procrastinação ela traz consigo algumas realidades ou alguns resultados extremamente indesejados. Porque a procrastinação ela não só nos tira da oportunidade de viver a bênção de Deus, a resposta de Deus, o cuidado de Deus, mas ela nos tira a oportunidade de fazer para Deus aquilo que é o melhor. Ou de viver aquilo que Ele gostaria que nós estivéssemos vivendo. Ela não só nos tira daquilo que é o melhor, como também nos deixa de dar aquilo que o Senhor gostaria que tivéssemos. E aí, a procrastinação, ela tem um problema porque ela não conta com algo chamado incerteza na vida. Aqueles que deixam a vida ou as coisas para amanhã, eles esquecem de que o amanhã não nos pertence. E por isso, existe algo chamado incertezas. Tem uma história contada acerca de um servo de Deus chamado Charles Spurgeon. Ele pregava um dia no chamado Tabernáculo de Londres, um auditório gigante, mas havia uma senhora que frequentava continuamente os cultos sentados à sua frente. e ele pregava, enquanto ele estava pregando, ele olhava para ela e achava que ela estava com um olhar estranho. E ele continuou pregando, pregando e olhando para ela e percebia um olhar estranho até que foi chegando o final da mensagem, ele parou e pediu ao irmão do lado que tocasse nela. E aí o irmão tocou e percebeu que ela estava morta. Ela morreu na hora do culto durante o momento da pregação. A vida é incerta. Existem 18 metáforas bíblicas para falar que a vida é incerta e ela é breve. Se existe algo que a Bíblia fala continuamente para a gente, olha, a vida é feita de incertezas e ela é breve. Por isso que nós precisamos ter cuidado para não vivermos a procrastinação, para não deixarmos para depois aquilo que são as oportunidades que Deus está nos dando hoje. E aí, queridos, eu não sei você, mas já percebeu que algumas vezes a gente gostaria de ter um pedacinho do ontem? Você já sentiu isso, o desejo de ter aquele pedacinho do ontem? Para dizer a alguém alguma coisa que você gostaria de ter dito e não disse? Para fazer algo que você poderia ter feito naquele tempo e não fez? Para quem sabe pedir perdão a alguém por algo que você fez, mas hoje você não pode mais fazê-lo porque ele não mais está aqui para que você possa pedir perdão? Não tem esse momento do chamado pedacinho do ontem que a gente gostaria muito, muito, de que ele pudesse voltar só um pouquinho para a gente resolver determinadas coisas ou quem sabe impedir que determinadas coisas fossem feitas por nós e que nós sabemos que não deveríamos sabíamos que não deveríamos termos feito, mas assim mesmo fizemos e deste modo a gente terminou por prejudicar-nos ou prejudicar alguém? É esse pedacinho do ontem que muitas vezes faz uma grande montanha naquilo que é o amanhã. coisas que nós não fizemos por termos deixado para um outro dia que tornam o amanhã muitas vezes cheio de coisas que a gente gostaria de ter feito e deixamos por fazer. Mas eu gosto de pensar de que Deus nos fala hoje para que a gente tenha cuidado e não repetirmos determinados erros. Tiago foi um daqueles que teve oportunidade de ir com Jesus ao Getsemane e orar antes da sua morte. E a Bíblia diz que ali ele dormiu com outros dois discípulos de Jesus Pedro e João ele dormiu. Mas depois de muito tempo escrevendo a carta dele Tiago vai dizer algo que é muito interessante e eu queria ler um texto dessa parte dessa carta o capítulo 14 versos 13 capítulo 4 perdão versos 13 e 14 Tiago vai falar da sua experiência e daquilo que ele aprendeu ele vai dizer ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade passaremos um ano ali faremos negócios ganharemos dinheiro vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã que é a sua vida vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa muitas vezes nós achamos que estamos no controle das circunstâncias e situações e assim a gente acha que pode deixar para um outro dia para um outro momento mas a bíblia vem e nos diz olha faça agora hoje é o momento de você tomar essa decisão além do mais em hebreus lá no capítulo 3 combatendo essa ideia de que pode se deixar para depois o autor de hebreus ele vai dizer algo sobre esta realidade que é muito importante e ele vai dizer o seguinte no verso 13 do capítulo 3 da carta aos hebreus ao contrário encoraje-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama que se chama hoje você só pode encorajar alguém hoje você só pode animar alguém hoje de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado o que seria isso a obstinação nós só temos hoje para vivermos fazermos e realizarmos a vontade do Senhor por isso a procrastinação ela não conta com algo chamado vida incerta ou as incertezas da vida em último lugar a procrastinação não leva em conta as oportunidades de Deus para a nossa vida eu quero falar para vocês o seguinte a semana passada quarta-feira da semana passada da quarta para a quinta eu tive um sonho e neste sonho Deus me falou que o meu tio morreria até o domingo e de fato no domingo ele morreu três anos antes uma quarta para a quinta eu estava dormindo e Deus falou que o meu pai haveria de morrer e ele não tinha sido nem internado ainda por causa da covid mesmo já estando com ela e Deus me disse olha ele vai morrer e aí eu disse a Patrícia eu vou comprar as passagens a gente vai para Recife e a gente só conseguiu viajar no domingo desta vez eu entendi se Deus falou comigo eu deveria agir comprar as passagens e viajar para lá e foi o que eu fiz comprei a passagem e viajei para lá e estive com eles na segunda-feira no sepultamento no momento daquilo que era o culto fúnebre o culto de gratidão e depois o momento do sepultamento Deus eu creio é um Deus que fala eu creio em um Deus que fala eu creio em um Deus que está falando continuamente todos os dias Deus está falando com você todos os dias Deus está usando alguma coisa ou algo ou alguém para falar com você mas existe algo em Deus quando ele fala ele quer que nós tomemos uma atitude quando Deus fala ele espera de nós atitude se Deus está falando com você ele espera que você venha agir a partir daquilo que ele está falando a você ele não fala para você simplesmente porque quer falar ele fala porque ele tem um propósito a bíblia diz que a sua palavra é enviada para que ela realize um propósito ela é realizada com um objetivo ela é enviada com um objetivo para realizar algo Deus não fala porque ele é tagarela ele fala porque ele quer dizer alguma coisa a você que você precisa ouvir e que precisa decidir acerca daquilo que você ouviu se você está aqui Deus está dizendo a você olha eu quero que você escute algo você não veio a este lugar simplesmente por vir e Deus não está usando alguém para falar seja através das mensagens da mensagem dos hinos dos cantos das leituras bíblicas por falar Deus quer falar alguma coisa a você e eu quero que você saiba o seguinte independente de você estar aqui ou estar ouvindo ou assistindo pela internet existe alguma coisa que Deus quer que você faça a partir de ouvir a sua palavra ele não quer simplesmente que você esteja ouvindo a bíblia diz até que há da parte de Jesus aquilo que é uma atitude de condenação aqueles que ouvem a sua palavra e não as põem em prática ele diz que isso é como um tolo é alguém sem sabedoria sem entendimento porque que Deus haveria de mandar para você uma mensagem e você não faz aquilo que Deus está dizendo se você ouve alguma coisa de Deus e não reage na medida da mensagem de Deus você está sendo tolo você está sendo imprudente por isso se Deus está falando ele espera que você tome uma atitude e olha como Deus fala isso em muitos momentos olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 55 nesse momento Isaías falava ao povo acerca da necessidade de uma vida de arrependimento para que quando terminasse o tempo do cativeiro eles tivessem uma nova realidade de vida e olha o que vai nos dizer aquilo que fala olha o que fala a palavra de Deus no verso 6 do capítulo 55 busque o Senhor enquanto é possível achá-lo clame por ele enquanto está perto que o ímpio abandone o seu caminho o homem mau seus maus pensamentos volte-se para ele para o Senhor que terá misericórdia dele volte-se para o nosso Deus pois ele dá de bom grado o seu perdão ele está dizendo olha se você está ouvindo o Senhor aproveite a oportunidade enquanto é tempo tome uma decisão a favor disso olha o que vai dizer o salmista Davi no salmo de número 119 verso de número 60 olha o que fala a palavra de Deus através do salmista Davi neste verso e ele fala o seguinte eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos ou seja ouviu a voz de Deus Deus falou com você corra apresse-se em obedecer aquilo que ele está falando olha o que diz o sábio Salomão lá em Eclesiastes no capítulo de número 12 verso 1 e o sábio Salomão ele vai dizer o seguinte acerca daquilo que é a atenção que devemos ter aos ensinamentos e as oportunidades de Deus lembre-se o seu criador nos dias da sua juventude antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá não tenho satisfação neles é agora o momento de Deus para você se Deus está falando esta é a hora de você reagir a mensagem que ele está lhe dando você precisa mudar alguma coisa é agora a hora da mudança você precisa deixar alguma coisa este é o momento de você fazê-lo você precisa praticar algo que você sabe que a vontade de Deus está na sua palavra e você tem errado de forma insistente e contínua contra o Senhor é agora o momento de você tomar a decisão e fazer a vontade dele não endureça o seu coração não perca a oportunidade que o Senhor está lhe dando você não pode contar com a manhã porque ele é incerto há uma história do grande evangelista Dwight Lee Moody que foi pastor de uma igreja do povo em Chicago durante muitos anos no dia 8 de outubro de 1871 ele terminou um sermão acerca daquilo que era a pergunta de Pilatos diante dos líderes que levaram Jesus para ser crucificado e Dwight Lee Moody perguntou e você o que fará de Jesus chamado Cristo uma mensagem poderosa de Deus ainda hoje com seus escritos publicados e aquela mensagem estava sendo pregada por aquele servo de Deus diz olha vocês precisam tomar uma decisão domingo que vem eu vou pregar acerca da cruz e hoje vocês precisam tomar a decisão do que vocês farão de Jesus chamado Cristo mal terminou aquele culto a cidade fechou-se por completo aquilo que eram os caminhões e os carros e os tanques do corpo de bombeiro encheram a cidade teve um grande incêndio em Chicago que destruiu grande parte daquela cidade e Moody nunca mais pregou esse sermão ele morreu sem pregar esse sermão porque ele não teve oportunidade de fazê-lo e a partir daquele dia ele disse eu nunca mais darei oito dias a alguém para que decida o que fazer de Cristo você hoje está ouvindo a mensagem salvadora de Jesus você hoje está ouvindo acerca do evangelho você hoje está ouvindo acerca daquilo que é o poder de Deus para transformar a sua vida você hoje está ouvindo acerca de uma mulher que ouviu falar de Jesus mas saiu da sua casa correu foi até ele encontrasse com ele para tocar nele para receber dele aquilo que era a cura que ela necessitava você hoje está ouvindo sobre um Deus que pode libertar você do domínio das trevas daquilo que é escravidão de Satanás e seus demônios você hoje está ouvindo acerca de um Deus que fez alguém que estava morto ressuscitar você hoje está ouvindo acerca de um Deus que pode dar a você vida eterna e abundante você hoje está ouvindo acerca de um Deus que quer fazer da sua vida uma vida abençoada por que você vai deixar para outro dia a decisão de seguir a ele ou entregar a sua vida a ele por que você vai querer viver uma vida de escravidão de vício de imoralidade de desobediência por que você vai continuar vivendo longe daquilo que é o propósito de Deus para a sua história por que você vai continuar fazendo isso eu quero deixar para você hoje a decisão a escolha é sua hoje é o dia que Deus lhe deu hoje é o tempo aceitável o dia da salvação você só tem o hoje ninguém pode garantir a você outro dia ninguém pode garantir a você uma outra oportunidade ninguém pode dizer que você terá outra chance ninguém nem você pode dizer isso e Deus é muito claro se é hoje que você está ouvindo é hoje que você tem que tomar a decisão por que procrastinar uma vida de bênçãos por que deixar para amanhã aquilo que é o poder de Deus manifestar na sua vida com a salvação que ele tem para você se você pode receber hoje por que outro dia por que outro momento se hoje Cristo te quer libertar por que por que outro momento hoje Deus quer aquilo que é a transformação a libertação o milagre do Senhor para você hoje Deus quer isso para você receba ele agora peça ele que venha ao seu encontro neste momento e que torne a palavra dele algo vivo e verdadeiro na sua vida que essa palavra possa transformar e mudar o seu viver e que possa fazer isso agora baixe a sua fronte aí baixe a sua cabeça feche os seus olhos eu quero te convidar a juntos irmos à presença de Deus em oração neste momento Deus amado e bendito gratos te somos ó Pai pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa nesta hora Deus este momento é um momento que o Senhor revela de forma graciosa a sua misericórdia para conosco é a hora que o Senhor diz que está nos dando uma outra oportunidade que o Senhor está nos dando uma nova chance um novo momento não apenas de ouvirmos a sua palavra mas de respondermos a ela por isso Deus na autoridade do nome de Jesus para a glória deste nome eu quero te suplicar que se alguém que está ouvindo esta mensagem aqui ou através das redes sociais que entende a necessidade de Cristo na sua vida a necessidade de uma entrega de vida completa e total a Jesus e o reconhecimento dele como o Senhor e o Salvador do seu viver Deus aí onde ele está que o teu espírito continue a incomodar e que ele tome a decisão de entregar-se a ti que ele tome a decisão de receber Jesus que ele escolha agora pela vida pelo Deus que é a vida que hoje seja o tempo de entregar a Jesus entregar-se a Jesus por completo e receber dele tudo quanto ele prometeu que lhe daria ó Deus faz isso hoje e não permitas ó Deus que ninguém saia deste lugar ou no seu lugar na sua casa onde ele estava venha reconciliar-se com o sono antes de uma entrega de vida Jesus faz a tua obra a Deus para a glória para a glória do teu nome pois é no nome de Jesus Pai que nós oramos e clamamos Senhor a ti amém e amém queridos eu quero perguntar para você que ouviu a mensagem ouviu a palavra e entende que precisa tomar uma decisão hoje que necessita de uma resposta do Senhor agora que reconhece que Deus pode mudar a sua vida nesse instante que entende de que a vida é incerta e não é incerta para quem é idoso a vida não é incerta para quem passou dos 70 dos 80 quem sabe dos 90 não a vida é incerta para todos nós o amanhã ele é incerto para todos nós por isso que hoje é o momento e o dia de respondermos aquilo que o Senhor tem para nós que este é o momento de darmos resposta aquilo que o Senhor tem para nós se você ouviu a mensagem entende que precisa de Jesus da libertação de Jesus da transformação de Jesus da cura de Jesus da salvação de Jesus aí onde você está você não precisa nem sair do seu lugar aí onde você se encontra se você crê nisso que precisa de Jesus aí onde você está eu quero te convidar a levantar uma de suas mãos assim e com este gesto estou entendendo que você está entregando a sua vida a Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe pode baixar a sua mão alguém mais que quer entregar a sua vida Deus te abençoe filha pode baixar a sua mão alguém que ainda não tomou essa decisão de entrega de vida a Jesus Deus te abençoe filha pode baixar a sua mão há mais alguém que quer hoje colocar a sua vida diante do Senhor hoje entregar a sua vida ao Senhor dedicar-se completamente Deus te abençoe filha pode baixar a sua mão o convite ele é objetivo e claro você que precisa de Jesus e quer entregar a vida a ele este não é um convite religioso não é um convite denominacional não é um convite à igreja é um convite a Cristo porque só Cristo pode salvar você só ele pode salvar você você vai sair da igreja do templo daqui a pouco e vai sair desse lugar você vai estar na sua casa a igreja as pessoas da igreja talvez não não consigam estar onde você porque talvez seja só você na sua casa não tenha outra pessoa não tenha um outro cristão só vai ter você ali mas eu quero dizer para você quando você entrega a vida a Jesus ele vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos ele também vai estar na sua casa ele vai estar com você ele vai lhe dar poder para vencer o maligno mal à tentação ele vai lhe dar poder para isso então se você precisa de Jesus do poder do alto para que a sua vida seja uma vida abençoada aí onde você está levantando suas mãos há mais alguém que precisa de Jesus há mais alguém que precisa da salvação em Jesus Cristo e quer entregar a vida a ele agora levante-o em suas mãos há mais alguém eu quero orar por você entregando a sua vida a Jesus hoje eu quero colocar a sua vida nas mãos do Senhor daquele que tem poder para dar a você a vitória sobre tudo quanto você tem que lutar você foi alguém que se deparou com isso tantos momentos você se depara com a incerteza da vida todo o tempo mas se Deus está lhe dando uma nova oportunidade é porque ele está dizendo a você olha eu lhe amo e quero salvar a sua vida eu estou dando a você uma nova oportunidade você precisa de Jesus eu quero que a sua vida seja transformada então eu quero convidar você que levantou a sua mão ou que não levantou a sua mão mas quer que eu ore por você entregando a sua vida a Jesus que você saia do seu lugar e venha aqui à frente ou que você quer que eu esteja orando por você saia do seu lugar e venha até aqui eu quero orar por você colocando a sua vida diante de Deus nesse momento saia do seu lugar e venha aqui eu quero orar por você nessa hora eu quero orar por você